O Saber Direito desta semana é com o professor João Roberto Franco e o curso é sobre recuperação judicial. Nas aulas você aprende todos os passos da recuperação judicial. Tudo isso que você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou professor e advogado em São Paulo e para finalizar hoje aqui o nosso curso de recuperação judicial, eu vou falar da sentença no processo de recuperação judicial. Recapitulando os temas que foram objeto das últimas quatro aulas, nós falamos da fase pré-recuperacional, ou seja, aquela fase que é muito importante, a presença do advogado, a presença dos consultores e das pessoas que vão auxiliar a empresa no processo de recuperação judicial. Nesse momento aí que é muito importante fazer uma análise, fazer uma visão, ter uma visão da empresa, fazer realmente um estudo da empresa, fazer uma análise da viabilidade da empresa, se essa empresa tem ou não condições de continuar antes de fazer, de entrar aí com a recuperação judicial. Então, essa é a fase pré-recuperação judicial. Aqui, eu gostaria de falar para vocês, muito pouco a gente encontra essa fase, muito pouco se fala dessa fase no meio jurídico, no meio doutrinário. E é uma fase das mais importantes, porque é através dessa análise da empresa que você, junto com o empresário, junto com o consultor que vai elaborar o plano, vão definir pela recuperação judicial ou não. Nós falamos em uma segunda aula sobre a petição inicial da recuperação judicial, que é de suma importância também, porque a petição inicial que dá o start no processo de recuperação judicial, ou seja, a petição inicial que vai determinar aí se o juiz vai definir o processamento ou não da recuperação judicial. Então, a petição inicial precisa estar aí e ter atendido todos os seus requisitos, todos os seus pressupostos e todos os requisitos documentais também. É muito importante estar na petição inicial sobre pena do indeferimento do processamento da recuperação judicial. Também falamos na terceira aula sobre o plano de recuperação judicial, o que é o plano, como é o plano, como deve ser feito o plano, o que deve estar inserido no plano, o que trata o plano, como que a gente faz esse parcelamento dos créditos, enfim, toda a natureza do plano. Nós falamos também, pontuamos que o plano, no meu modo de ver, ele é um plano de negócios com uma proposta de pagamento do passivo. Então, o plano, na verdade, ele é peça-chave fundamental e indispensável para a recuperação judicial. Na quarta aula, na última aula, nós falamos sobre a questão aí da Assembleia de Credores, qual a finalidade, qual a importância, o que se define na Assembleia de Credores e o que a Assembleia de Credores pode e deve trazer para a recuperação judicial. E partindo agora da Assembleia de Credores, nós vamos falar aí da sentença e dessa fase pós-Assembleia de Credores. É importante dizer que após a Assembleia de Credores, após efetivamente ter sido votado o plano ou não, ou ter sido votado aprovado ou não, o juiz pouco interfere nessa decisão, pouco tem influência nessa decisão. Ao ponto de que, vamos, rememorando tudo isso que eu acabei de falar, com esse resumo, a gente pode perceber que a finalidade da recuperação judicial é, sim, aproximar o credor do devedor, que é a empresa de recuperação judicial, dar a oportunidade do devedor de reestruturar o seu negócio com a finalidade de pagar as suas dívidas. Então, é a aproximação dos credores com o devedor, que é a empresa em recuperação judicial, dando a oportunidade desse devedor estar aí, podendo aí reestruturar o seu negócio com a finalidade de pagar os seus débitos. E quanto a isso, você pode perceber que o juiz ou que o juízo nada interfere, o Estado nada interfere. Porque, veja bem, a partir do momento que eu, credor, nessa interação com a empresa em recuperação judicial, nessa interação com o devedor, a partir do momento que eu, credor, dou um voto positivo para aquela empresa em recuperação judicial aprovando o plano, não é o juiz, não é o Estado que vai sobrepor a minha vontade de credor e dizer, olha, eu entendo que esse plano de recuperação judicial, que essa assembleia de credores em que pese ter aprovado o plano de recuperação judicial, eu entendo que o plano não deve ser aprovado. Isso não ocorre, isso não acontece. Já houve julgados que foram modificados pelo STJ no sentido de que a assembleia de credores, ela é soberana, se ela aprova o plano, o plano deve permanecer. E também não há nada na lei 11.101 de 2005 de recuperação judicial que diz que aprovado o plano, o juiz tem o poder de não homologar esse plano e decretar a falência da empresa. Isso seria uma violência ao direito das partes, dentro do processo de recuperação judicial, de negociar os seus créditos e de aprovar o plano. O STJ, como eu disse, já decidiu em favor de que o que for aprovado dentro do plano de recuperação judicial da assembleia de credores não pode ser alterado pelo juiz, no caso de aprovação do plano. Por óbvio, que aí, quando a gente diz que o juiz não interfere quando o plano é aprovado, a decisão do juiz, neste momento, é uma decisão muito mais homologatória, uma decisão que homologa o plano de recuperação judicial e aprova o plano de recuperação judicial. Essa não é uma decisão, não é uma chamada sentença ainda. Essa é uma decisão interlocutória, onde o administrador judicial comunica ao juiz que aquele plano foi aprovado e aí, naquele momento, o juiz homologa o plano, homologa as condições que foram aprovadas no plano e, finalmente, concede a recuperação judicial para a empresa. Então, lembre-se, você tem uma primeira fase, que é o pedido que você faz em juízo pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, atendidos os requisitos pré-estabelecidos em lei. A partir desse momento, você tem um tempo, que a lei estabelece de 180 dias, mas, como dito, pode ser prorrogado. Você tem um tempo onde há discussão sobre o plano, sobre o que vai ser apresentado na Assembleia e você tem agora o momento onde há aprovação do plano e o juiz dá uma decisão homologatória onde ele concede efetivamente a recuperação judicial para a empresa. Então, é só neste momento em que a empresa pode se dizer que está, é uma empresa que é uma empresa efetivamente em recuperação judicial. Antes desse momento, a empresa está numa fase que é uma fase de processamento da recuperação judicial. Então, não se sabe se a empresa terá ou não deferido o seu plano e terá efetivamente o benefício de seguir aquele plano com aquela forma de pagamento aos credores, com aquela forma de reestruturação apresentada na Assembleia. É a partir desse momento que você tem a certeza que a empresa está em recuperação judicial. Eu digo isso porque, no caso de não aprovação do plano, a consequência é grave para a empresa. A consequência da não aprovação do plano é, obviamente, a decretação da falência. E como a gente já falou aqui nas aulas anteriores, a falência é a pior coisa que pode acontecer para a empresa e para a sociedade, para todos os envolvidos dentro daquela situação ali, em conjunto com aquela empresa que tentou o seu processo, tentou ter aí concedido a recuperação judicial. Porque se há falência, infelizmente, todos os créditos estarão sujeitos a um concurso de credores e esses créditos seguirão uma linha de pagamentos definidos pela lei, que é a mesma 11.101 de 2005, só no capítulo da falência. E como eu já disse aqui em outros programas, a falência é um processo longo, demorado, e na sua grande maioria é infrutífero para os credores, ao ponto de que os ativos da empresa se deterioram no tempo. Imagine uma máquina, um imóvel que fica lá 10 anos parado, que fica lá 10 anos, no mínimo, sem um cuidado melhor, quando que for necessária a sua venda para pagar os débitos da falência, os créditos da falência, o valor desse bem vai estar muito abaixo do valor de mercado. Como já disse, o processo de falência, ele traz aí consequências gravíssimas e, sobretudo, para os credores, trabalhistas e demais credores, que muitas vezes não têm os seus créditos pagos na falência de forma completa. Quando na recuperação judicial, sim, esses créditos, desde que cumpridas as obrigações e aquilo que está determinado no plano, o credor vai ter a oportunidade de receber esse crédito. Mas o que é interessante, por que eu disse tudo isso? É interessante dizer que, no caso em que não é aprovado o plano, não é aprovado o plano, é possível, sim, haver uma reversão dessa situação através do Poder Judiciário. É possível haver uma reversão dessa situação através de um recurso da empresa que está requerendo os benefícios à concessão da recuperação judicial, através de um recurso que o recuperando interpõe junto ao juízo, isso vai para o tribunal, e esse recurso pode mudar ou alterar a decretação da falência. Também é importante dizer que, mesmo que não seja aprovado o plano de recuperação judicial dentro de uma assembleia de credores, hoje a jurisprudência vem utilizando muito uma situação que acontece nos Estados Unidos, que é o chamado Crown Down. O que é o Crown Down? O Crown Down, em verdade, é a aprovação forçada do plano de recuperação judicial. Então, em alguns casos, você tem situações diversas e situações, vamos dizer, que estão evidentes no processo, situações que são facilmente observadas dentro do processo, onde o plano não é aprovado, não se observou, não se teve aí uma análise pelos credores correta do plano. Ou seja, o plano é consistente, tem viabilidade, ele tem fundamento, mas os credores, por algum motivo ou outro, que foge aí ao conhecimento da empresa, eles optam por não aprovar esse plano, porque tem interesses implícitos que aquela empresa tem a falência decretada. Imagine uma situação em que um grande credor da empresa é o seu concorrente, né? Imagine essa situação. É por óbvio que este concorrente, ele não quer que essa empresa continue as suas atividades, né? Porque é evidente que esse concorrente, ele quer, normalmente, que aquela empresa saia do mercado para que ele, concorrente, abocanhe aí o mercado que aquela empresa ocupava, aquele nicho, aquela percentual do mercado que aquela empresa ocupava. E esse tipo de situação autoriza o juiz, né? O juiz que está ali analisando a recuperação judicial, dá ao juiz o poder de fazer a aprovação forçada do plano, o chamado crown down. Isso acontece muito nos Estados Unidos, que tem aí uma questão de competitividade, uma questão de domínio de mercado muito importante, né? Existem muitas legislações que impedem aí essa monopolização do mercado americano, essa situação onde que o mercado, a ideia lá da legislação americana é que cada vez tem a mais competitividade, mais concorrência, né? Então, o direito americano entendeu por bem. Quando houver indícios de que o plano não está sendo aprovado por interesses implícitos aí, desconhecidos por todos, tendo em vista a análise do plano consistente, firme, dentro de uma situação normal de mercado, um plano que você tem aí a chance real e concreta da recuperação da empresa e você observa uma situação em que esse plano, por alguma manobra, não é aprovado. Então, o juiz, ele tem o poder e tem hoje, com base nessa jurisprudência e nessa teoria estrangeira, né? Da doutrina estrangeira, ter a aprovação do plano de recuperação judicial de forma forçada. Veja que é interessante que tudo dentro da recuperação judicial, ela nos leva sempre a função, o princípio da função social da empresa. O interesse maior é manter a empresa aberta, o interesse maior é manter os empregos, o interesse maior é manter a geração de riqueza, o interesse maior é manter os tributos, o pagamento de tributos, é manter o desenvolvimento social e econômico daquela região. Então, você vê que, quando há a aprovação do plano, não há interferência do juiz no processo aí de recuperação judicial, na decisão da Assembleia de Credores. Ao contrário, quando há a não aprovação do plano, há uma análise pormenorizada e bem pontual do que levou a essa não aprovação do plano, o que levou a essa não aprovação, o que levou os credores a votarem contra o plano de recuperação judicial. Vejam a importância, volto a dizer, da função social da empresa e do princípio da mantença da atividade empresarial. Nós temos uma pergunta, vamos chamá-la. O que acontece se a empresa não pagar a dívida depois da sentença do juiz na recuperação judicial? Esse é um ponto muito interessante, muito controverso dentro aí da recuperação judicial. Muita gente confunde essa fase que a gente está falando agora, que é a fase da aprovação ou não do plano, da decisão interlocutória do juiz que concede a recuperação judicial, com a fase pós-sentença da recuperação judicial. Então, nesta primeira fase, onde o juiz faz a concessão da recuperação judicial, a empresa se comprometeu a algumas obrigações que devem ser cumpridas. E essa fase demora, a gente vai falar melhor daqui a pouco, 24 meses. Após a sentença e o trânsito julgado, encerra-se aí a recuperação judicial. Então, os créditos que não forem pagos pós-sentença de recuperação judicial, o credor terá aí que manejar o seu instrumento próprio, a sua ação própria, para buscar esse crédito. Muito bem. Como eu estava falando, retomando a situação de que o plano é aprovado de forma forçada pelo judiciário, pelo juiz, aos credores, quando houver aí situações implícitas em que a não aprovação, ela não tem fundamento no plano e sim em outras situações que não fazem parte aí do processo de recuperação judicial. Então, você tem aí situações em que o plano sendo bom, consistente e capaz de resolver a solução, pelo menos evidencia que é capaz de resolver a solução da empresa, a solução, trazer uma solução para a crise na empresa, você tem aí a não aprovação, que é muito estranho, o que é muito complicado de se ver e de se dizer, tendo em vista que a falência, ninguém quer, a falência, como dito várias vezes aqui nas aulas, a falência é a pior coisa que pode acontecer para o empresário. Então, só não haverá aprovação do plano pelos credores, de uma maneira assim bem simples de dizer, se aquele plano não trouxer aí as medidas necessárias para a superação da crise. Se houver no plano os instrumentos necessários para que a empresa saia de uma crise que se encontra financeira, econômica, não há o porquê da não aprovação do plano pelos credores, exceto por algum motivo em que o juiz ou o administrador não tem conhecimento. Então, utiliza-se aí o crown down para fazer essa aprovação do plano. Muito bem. Concedida a recuperação judicial pelo juízo, neste momento, a empresa mantém-se aí nas mesmas condições que vinham antes dessa concessão, dessa aprovação do plano. Repetindo, a decisão que homologa o plano, aprova o plano e concede a recuperação judicial para a empresa é uma decisão que ela pode ser atacada por um recurso que é o recurso de agravo de instrumento por se tratar de uma decisão interlocutória. Então, esse recurso vai aí para o tribunal competente para que ele faça a análise desse recurso, se ele irá ou não reverter aquela decisão do juiz de primeira instância. Posso dizer para vocês com segurança que somente casos gravíssimos, casos muito graves, são objeto de mudança pelos tribunais no caso de aprovação do plano. É muito mais fácil você ter os tribunais alterando uma decisão que decreta a falência da empresa do que uma decisão que concede a recuperação judicial. Até porque o país hoje encontra-se, principalmente agora, nesse momento complicado econômico, o país encontra-se numa situação muito complicada, muito difícil economicamente. Então, quanto mais empresa você tem fechando, menos empregos, menos pagamento de tributos diretos e indiretos, não se gira a economia, não se tem desenvolvimento social, econômico, enfim. Você mata ali o crescimento do país. É engraçado que nos Estados Unidos eles têm um termo, quando você estuda o direito americano, que, obviamente, lá o país é um país que a grande maioria das empresas, são todas empresas S.A., empresas Sociedades Anônimas. Então, você tem lá uma grande gama, diferente do Brasil, que é um país mais de empresas de responsabilidade limitada, empresas familiares. Lá você tem uma situação onde as empresas têm as suas ações de modo diversificado no mercado, as suas ações são pulverizadas no mercado. É bem clara e bem transparente a ideia que o americano tem de que o desenvolvimento, o crescimento do seu país está intimamente ligado com o desenvolvimento e o crescimento das suas empresas. Então, eles apostam muito nas suas empresas, investem muito em ações dessas empresas, inclusive utilizam-se do mercado de capitais para fazer a sua aposentadoria. Quando o americano se aposenta, ele vende as suas ações e curte, porque ele tem essa concepção de que, num período de 10, 20, 30 anos, 40 anos de trabalho, a empresa que ele acreditou, ou ela, se for uma empresa consistente e que tenha mercado, ela vai só crescer. Isso dentro aqui de um conceito de recuperação judicial é muito claro. A função social da empresa, o princípio da preservação da empresa, eles têm essa finalidade de trazer um conceito de que temos que acreditar nas empresas, porque sem as empresas não há aí o crescimento social, o crescimento daquele município, daquela comunidade, onde essa empresa está inserida. A gente, depois que o juiz faz aí essa concessão, concede a recuperação judicial, Então, a empresa passa, a partir desse momento, efetivamente estar e ser uma empresa em recuperação judicial. A partir desse momento, aquele plano de recuperação judicial, ele se torna um instrumento, um título executivo judicial para as empresas, para os credores, tanto para a empresa que está em recuperação, concedida a recuperação judicial, que tem que cumprir aquilo que ela escreveu e apresentou numa assembleia de credores para os credores, e tantos credores que vão ter lá consignado no plano os seus créditos, a forma de pagamento, a forma de atualização, o valor total, as parcelas, a amortização, o período aí de concessão, de um prazo para pagamento, enfim, tudo, todas as características do plano, todas as exigências do plano, tudo que você se comprometeu no plano, isso se torna um título executivo judicial. E você tem que, dentro da concessão, da recuperação judicial, você tem que cumprir com aquilo que está escrito, com aquilo que foi determinado ali pelo plano. Inicialmente, quando há concessão da recuperação judicial, há inovação dessas dívidas. E aí, infelizmente, a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil, que não tem lá fora, é que mesmo a empresa tendo tido, sendo considerado uma inovação das suas dívidas, sendo considerado que a aprovação do plano é uma inovação, ou seja, nasce uma nova dívida. Então, só para ficar claro, antes do plano, antes da aprovação do plano, você tinha uma situação de crise da empresa, um determinado montante de passivos, que compunham valores dos credores em uma determinada forma de pagamento pactuada lá antes do pedido de recuperação judicial. Então, vamos dizer que eu tinha com o banco, antes de eu pedir a recuperação judicial, 24 parcelas de um determinado valor. Após a concessão da recuperação judicial e aprovação do plano, eu terei aí, por exemplo, 60 parcelas de um determinado valor. Então, veja que esse é o instituto da inovação, nasce uma nova dívida. A dívida anterior, ela deixa de existir e cria-se uma nova dívida. No caso da recuperação judicial, é através do plano de recuperação judicial. Só que é interessante dizer que para o mercado, para o crédito dessa empresa, para a situação do dia a dia da empresa, não se considera a recuperação judicial, a aprovação do plano de recuperação judicial, como uma novação da dívida. A empresa mesmo tendo aprovação do plano, mesmo tendo passado por todo o processamento da recuperação judicial, os credores tendo aprovado, o próprio banco aprova aí a recuperação judicial e depois ele não concede mais créditos para essa empresa. Nós temos uma pergunta aí, vamos chamar a pergunta. Depois do trânsito em julgado da sentença, como se dá a falência da empresa quando for o caso? Depois do trânsito em julgado da sentença de recuperação judicial, a falência pode ocorrer de duas maneiras. Como eu estava dizendo há pouco, a concessão da recuperação judicial e a aprovação do plano de recuperação judicial torna aquele documento um título executivo judicial. Ali vão constar débitos da empresa, valores, forma de pagamento, prazos, condições e etc. Isso precisa ser cumprido pela empresa. E muitas vezes, esses prazos e essa forma de pagamento, ela ultrapassa o período em que a empresa fica em recuperação judicial, ultrapassa a sentença do juiz, da recuperação judicial. Veja que até o momento não chegamos na sentença, mas o plano às vezes pode prever, às vezes não, né? Na maioria das vezes, ou 100% das vezes, estende depois da sentença e depois do trânsito em julgado. Então, a empresa irá falir se, depois do trânsito em julgado, num período de cinco anos, não cumprir com esse título executivo judicial, e aí o credor vai entrar com o pedido de falência ou executar a empresa em primeiro momento, não ter satisfeito o seu crédito, requerer a falência ou pedir a falência automática dentro dos requisitos da falência. Ou se a empresa, depois do trânsito em julgado, contrair novas dívidas que não estão inseridas no plano, são dívidas pós-recuperação judicial e, da mesma forma, não arcar com essas dívidas e o credor dessas dívidas que não estão no plano pós-recuperação judicial, eles têm a opção de entrar com uma execução e tentar a satisfação do seu crédito ou eles têm a opção aí de pedir a falência. E voltando aqui para a inovação, você percebe que, como eu estava falando, a empresa, quando tem a concessão da recuperação judicial, ela tem aí o benefício de que essas dívidas anteriores se tornam dívidas novas, dívidas diferentes, porque a sua própria condição mudou. Eu apresentei no plano uma nova condição e foi aprovado pelo credor. Mas, para o mercado, isso não é entendido assim. Empresas, mesmo com a aprovação do plano, mesmo com toda essa fiscalização do judiciário, dos credores e do administrador judicial que a gente falou aqui ao longo das aulas, elas não têm, não conseguem aí ter aí um crédito na praça. Resumindo. Então, a empresa, mesmo o próprio banco, eu sou o banco X, e eu votei a favor do plano de recuperação judicial e o plano é aprovado, a empresa está concedida a recuperação judicial e a hora que essa empresa me procura, olha, eu estou precisando aí de um crédito para comprar matéria-prima, trocar uma duplicata e o banco, ele não tem, não concede o crédito para essa empresa. Isso porque, conforme eu falei numa aula anterior, o rating das empresas em recuperação judicial, elas ficam no rating HH, em que pese no rating bancário, é aquela situação onde, quanto maior o passivo da empresa com sistema financeiro, menor é o seu rating. Quanto maior o passivo, menor é o seu rating. Então, quando o seu rating está lá embaixo, todo mundo fecha a porta para você. E no caso aí, da recuperação judicial, tem uma diferença, a dívida, ela foi inovada, ela passa a existir uma nova dívida onde a empresa não está atrasada com as parcelas. A empresa pôs, no processo de recuperação judicial, a forma que ia pagar as condições e teve aí aprovado o seu plano. Porém, aí é uma situação não da lei 11.101, 2005, de recuperação judiciais, mas e sim uma questão das normas, regulamentos, sistema financeiro nacional, que determinam que empresas que tenham aí saído do processo, uma concessão de recuperação judicial, em que pese haver inovação da dívida, ou seja, em que pese ter repactuado e surgido uma nova dívida, o seu rating não aumenta. E aí, por critérios do sistema financeiro, o banco, para emprestar para esse tipo de empresa, ele tem que fazer o depósito compulsório junto ao banco central do mesmo valor. E se torna aí um negócio nada atrativo para as instituições financeiras que vivem de vender dinheiro, ao ponto de que esse depósito compulsório rende as taxas pré-estabelecidas que são muito inferiores às taxas bancárias de mercado, a remuneração que é paga pelo préstimo compulsório é infinitamente inferior à remuneração que os bancos têm prestando dinheiro para empresas ou para pessoas que estejam fora de uma classificação de rating de risco. então o banco e as instituições financeiras optam por não emprestar para a empresa em recuperação judicial, porque emprestar para um particular ou para uma empresa que não está em recuperação judicial lhe é muito mais atrativo como banco, muito mais lucrativo. Olha que interessante que se a empresa faz uma inovação fora da recuperação judicial, ela tem o seu rating aumentado quando dentro da recuperação judicial o seu rating continua negativo. Isso aí são coisas que a gente não consegue entender dentro do processo recuperacional, dentro do conjunto de legislações que a gente tem aqui no Brasil que muitas vezes uma atrapalha a outra. Esse é um exemplo claro de que uma norma está atrapalhando uma legislação que é muito favorável para a recuperação das empresas. Pois bem, dito que o plano de recuperação judicial, que o plano é uma inovação das dívidas, por quanto tempo ainda a mais essa empresa ela continua aí dentro de uma empresa em recuperação judicial. Ela continua por um período de 24 meses da concessão da recuperação judicial, ou seja, da aprovação do plano que vai a informação para o juiz e daquela data a partir daquele despacho do juiz que concede a recuperação judicial, que homologa o plano, que aprova o plano, a empresa remanesce, permanece aí considerada em recuperação judicial por mais 24 meses. A lei entende que esses 24 meses são necessários porque dentro desses 24 meses podem estar previstos uma série de situações e devem estar previstos uma série de situações pela empresa no plano de recuperação judicial e como eu disse em uma aula anterior sobre o plano uma das situações de suma importância que estão previstas dentro desse período de 24 meses é justamente o pagamento dos créditos trabalhistas porque aí é uma determinação legal de que os créditos trabalhistas sejam pagos no período de 12 meses após a decisão do juiz que concede a recuperação judicial após a decisão do juiz que concede a recuperação judicial a empresa tem que pagar imediatamente no mês seguinte a primeira parcela da forma com que foi acordado o pagamento dos credores trabalhistas esse período pode ser de até 12 meses então é possível que a empresa peça que o primeiro pagamento dos credores trabalhistas seja após seis meses da concessão da recuperação judicial que homologa a aprovação do plano então a empresa depois de seis meses desse pedido deve aí pagar os seus créditos trabalhistas se a empresa optou por duas vezes ela tem que pedir nos primeiros seis meses e depois mais seis 12 meses mas sempre tem que estar dentro do prazo de 12 meses porque isso é uma exigência da lei isso é uma exigência legal então nesse ponto na classe dos trabalhadores a empresa não tem muito não tem muito para onde fugir ela tem que fazer o cumprimento dessa obrigação dentro desse período que está dentro dos períodos de 24 meses que ela permanece em recuperação judicial após a concessão do plano após a concessão da recuperação e aprovação do plano outras coisas mais podem estar previstas nesse período de 24 meses lembra-se que eu falei para vocês aqui na aula sobre o plano de recuperação judicial do que que a gente pode prever na recuperação judicial a gente pode prever transformação incorporação fusão venda de ativo mudança de controle etc 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 é nesse período normalmente de 24 meses que se cumprem essas informações inseridas no plano nesse período de 24 meses que você tem aí a empresa por exemplo que pretende fazer uma incorporação que pretende vender um ativo que pretende alterar o seu negócio se reestruturar o seu negócio por quê? porque a empresa não poderia fazer antes sem aprovação do plano né veja que em que pese a empresa ter tido o deferimento do processamento da recuperação judicial e ela antes dos credores darem a sua palavra sobre o plano se ele é bom ou não ela não pode tomar aquelas decisões que ela própria está prevendo do plano para superar a crise econômica financeira ela tem que aguardar a aprovação via assembleia de credores desse plano de recuperação judicial aprovado e o juiz despachando pela concessão do plano obviamente que a gente tem aí que aguardar o prazo de recurso que eu já falei que é o agravo para que essa decisão interlocutória do juiz ela tenha aí se concretizado no mundo jurídico a partir desse momento eu tenho aí condições de executar aí tudo que está previsto no plano e nesse período de 24 meses a empresa permanece sob o olhar do poder judiciário e do administrador judicial que vai ser peça fundamental na verificação do cumprimento das obrigações pela empresa do plano né então a primeira coisa que o administrador vai vai estar verificando é se no caso como eu falei o pagamento dos trabalhadores está ocorrendo dentro do previsto em lei e como como que o administrador fica sabendo disso porque a empresa tem a obrigação de apresentar mensalmente né o seu fechamento mensal o seu balancinho aí mensal né do que aconteceu dos créditos débitos etc então o administrador vai verificar ele vai estar de posse do plano e vai falar bom aqui pagou a parcela dos trabalhadores cumpriu o que estava no plano vamos dizer que tinha dentro do plano que a empresa ia tentar vender um ativo em 12 meses então o administrador durante esse período aí de 24 de 24 meses observa-se o que está dentro do 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 plano está sendo cumprido então outras coisas como mudanças societárias etc etc elas geralmente ocorrem nesses primeiros 24 meses e aí o administrador também tem o dever de acompanhar essas mudanças tem o dever de verificar se nessa questão a empresa está cumprindo o plano de recuperação judicial né isso e esse período de 24 meses é muito importante para se dizer ao judiciário sobre o sucesso ou não da recuperação judicial porque se a empresa cumpre com as suas obrigações pré-determinadas no plano durante esse período você tem aí uma grande chance de que a empresa saia de uma situação de crise econômica e financeira você tem a oportunidade dentro desse período de 24 meses de ler a empresa medir a empresa falar bom agora é é é essa empresa não necessita mais da recuperação do juízo do administrador judicial e essa fase aí que ela está em recuperação judicial ela pode encerrar e é nesse período também que que muitas empresas a grande maioria requer aí é é uma carência né exceto dos créditos trabalhistas porque esse período de 24 meses é geralmente o período que tem a maior quantidade de obrigações que não são referentes a pagamentos se a empresa como eu disse tinha a previsão de vender alguma coisa de fazer alguma alteração dentro do seu quadro societário ou qualquer outro tipo fusão uma cisão uma incorporação né é nesse período que isso ocorre e é nesse período que que há uma turbulência para o cumprimento das obrigações do plano e também há uma necessidade maior da empresa de capital né de capital de giro de dinheiro né então nesse período normalmente há aí na grande maioria dos planos uma carência então os créditos da classe 2 da classe 3 né créditos garantia real e créditos quilografários eles ficam sem pagamento nesse período que é que é um período que a empresa está em teste vamos dizer assim né você me 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 apresentou um plano uma reestruturação reenquadramento uma nova forma de 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 administrar o seu negócio de tocar o seu negócio então vamos ver se ela funciona vamos ver se ela vai ser suficiente para pagar o seu passivo então nesse período é interessante observar que a empresa ela está aí uma espécie de um teste uma espécie de de passando aí por um período probatório é também nesse período que se ela deixar de cumprir qualquer coisa se ela deixar de cumprir qualquer obrigação o juiz pode de plano a requerimento do administrador judicial ou do credor decretar a falência vamos chamar aí a última pergunta de hoje a empresa pode requerer nova recuperação judicial a empresa pode sim requerer nova recuperação judicial mas existem alguns requisitos importantes que precisam ser observados o primeiro e mais importante é o requisito de tempo depois da sentença transitada e julgada a empresa tem que no mínimo se for uma empresa que não seja micro empresa ou empresa de pequeno porte a empresa tem que aguardar cinco anos do trânsito e julgado dessa sentença de recuperação judicial se for uma micro e pequena empresa a lei entende que o prazo são de oito anos então o limite para se pedir recuperação judicial é o tempo a empresa pode pedir quantas vezes for necessário desde que observado essa questão do tempo bom então esse período de 24 meses como eu estava falando é muito importante é um período em que a empresa está em teste é um período em que a empresa está em uma fase probatória normalmente se a empresa consegue passar por esse período as suas chances de sucesso sua chance de retomar o sucesso empresarial é grande e passado esse período de 24 meses aí nós partimos então e para a sentença né a sentença do juiz a sentença do juiz neste momento ela é apenas e para observar o juiz vai sentenciar o processo de recuperação judicial observando aí se a empresa dentro daquilo do que prometeu cumpriu do que prometeu dentro do plano cumpriu no período de 24 meses aquelas obrigações e se a empresa naquele período desde o pedido de deferimento deferiu-se o processamento aprovou-se o plano passou esse 24 meses se a empresa durante todo esse tempo ela teve aí as suas finanças equalizadas ela teve aí as obrigações previstas no plano cumpridas ela teve aí a situação de recuperação judicial resolvida essa sentença ela parte com base no relatório que o administrador judicial deve apresentar esse relatório ele deve conter aí para o juiz a situação final da empresa ou seja como ela se encontra após 24 meses da concessão da recuperação judicial esse relatório informa ao juiz se a empresa realmente cumpriu com todas as obrigações previstas no plano esse relatório informa ao juiz se a empresa tem condições de manter a sua atividade empresarial ela mostra uma saúde financeira razoável depois de equalizadas as dívidas esse relatório ele traz para o juiz uma informação uma conclusão do administrador judicial dizendo que olha a viabilidade de continuidade da atividade empresarial é grande a empresa demonstra que retomou aí o seu curso normal que aumentou as suas vendas que aumentou o seu lucro e que ela será capaz de cumprir o plano mesmo após a sentença o juiz com base nessas informações então veja que este é o encerramento também da atividade do administrador judicial esse é o encerramento da atividade do administrador judicial dentro do procedimento de recuperação judicial o juiz vai tomar como base essas informações do administrador judicial que está lá com esse papel e vale aqui dizer que o administrador judicial ele tem aí ele recebe por esse serviço a empresa em recuperação judicial paga por esse serviço então o administrador judicial tem suas responsabilidades tem suas obrigações e esse é o encerramento aí do trabalho do administrador judicial ele apresenta esse relatório para o juiz e o juiz com base nisso toma aí a sentença de encerramento que a gente chama de encerramento da recuperação judicial né obviamente claro claro que se o relatório do administrador judicial for totalmente negativo e for totalmente contra a empresa não for a favor da empresa a sentença do juiz vai ser na verdade a decretação da falência né isso também pode ocorrer se um credor também se sentir prejudicado no não cumprimento dentro do período de 24 meses daquilo que a empresa se comprometeu no plano de recuperação judicial mas pensando-se numa situação normal em que a empresa segue aí cumprindo aquilo que prometeu dentro da recuperação judicial nesse período de 24 meses a empresa ela vai ter aí com certeza um relatório favorável do administrador judicial e vai ter aí a sentença do juiz de encerramento aí da da recuperação judicial é neste momento e desta sentença do juiz que agora sim a gente pode dizer que cabe o recurso de apelação tá é nesse momento e é nessa que cabe o recurso de apelação e qual é o efeito dessa sentença para a empresa primeiro a empresa sai da situação de recuperação judicial ela sai da situação de um processo judicial e aí ela retoma aí como uma empresa dentro de uma atividade normal em comparação às outras empresas que não estão ou não passaram por um processo de recuperação judicial gostaria de agradecer essa semana que eu estive com vocês espero que o que eu tenha passado para vocês sirva por alguma coisa que traga algum conhecimento e muito obrigado a gente encerra por aqui se você ficou com dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente a saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti